Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Copa Sulimer Cane, Comebol, elogia Paulo Guerreiro com frase contundente e imagem curiosa antes das semifinais. A Comebol não perdeu a oportunidade, nas semifinais da Copa Sulimer Cane, de parabenizar o predador, Paulo Guerreiro. A Comebol fez um belo gesto com Paulo Guerreiro antes das semifinais da Copa Sulimer Cane, onde sua equipe Liga Deportiva Universitaria, LDU, de quito enfrentará o Defensa Y Justiça da Argentina, pela sua valiosa participação. Embora o predador tenha marcado apenas um gol durante a participação de sua equipe nesta competição, ele tem sido importante em cada uma das chaves da LDU. Por isso, a confederação não perdeu a oportunidade de parabenizar o artilheiro. Através de suas redes sociais, a Entidade Máxima do Futebol Sul-Americano compartilhou uma frase poderosa para definir o capitão da seleção peruana de futebol. Da mesma forma, exibiu uma caricatura sobre si mesmo. Um soldado de mil batalhas. Paulo Guerreiro e a Liga de Quito caminham para uma nova final na Comebol Sulimer Cane, compartilhou o relato oficial da Copa Sulimer Cane sobre o artilheiro peruano. LDU contra Defesa e Justiça. A seleção equatoriana enfrenta o Defensa Y Justiça na próxima quarta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, na cidade de Quito. Os brancos procurarão marcar o máximo de gols possíveis para encarar a segunda mão com tranquilidade. E devem visitar Buenos Aires para completar a classificação para a final continental. Numa hipotética final, a LDU está destinada a enfrentar uma seleção brasileira, já que Fortaleza e Corinthians se enfrentam na outra chave. Demonstrando mais uma vez a supremacia da série da América do Sul em relação às demais ligas. Uma vingança pessoal. O predador encarará esta chave como uma vingança, já que quando chegou a esta fase com seu time anterior, o Flamengo não conseguiu defender suas cores. Isso porque a FIFA o puniu com seis meses de inatividade por testar positivo para doping. PG9 lembrou com pesar como perdeu o carinho da torcida do Mengão por conta dessa situação. Os torcedores ficaram um pouco magoados com a forma como deixei o Flamengo. Os torcedores me culpam por não ter disputado a final da Copa Sul e Mercan por causa do doping. Eles jogaram contra o Independiente e perderam, disse ao Fedele Cout. Desta forma, a Comebol não perdeu a oportunidade, nas semifinais da Sud-Americana, de parabenizar o predador ou o guerreiro. Perúne-os hoje, siga no Facebook e Instagram.